Olá a todos pessoal, nesse episódio de hoje do Liagestec, vídeo tutorial, um vídeozinho rápido que eu estou trazendo para vocês aqui, e esse vídeo ele é destinado a usuários do Second Life, mais especificamente usuários do visualizador CatSnipe, tá? O que que acontece pessoal? O visualizador CatSnipe hoje, assim como o Genesis Viewer, tem sido a melhor opção para quem está buscando um visualizador do Second Life que ali, relação peso potência muito bem equilibrada. Ele é um visualizador muito bom, assim como o Genesis, que carrega, tem uma engine muito bem acertada, então o motor gráfico desse visualizador, assim como do Genesis Viewer, foi muito bem acertado, então você consegue ter uma estabilidade na renderização gráfica com gráficos mais altos, se o seu hardware permitir, claro, de forma que fique tudo muito fluido, sem gargalos. O que que acontece com o CatSnipe? O CatSnipe, pessoal, eu tenho enfrentado, eu venho enfrentando uma anomalia, um bug, um bug, né? Nas texturas dos ambientes quando eu estou logado na plataforma, nas texturas das coisas presentes nos ambientes, tá? Eu tenho enfrentado essa anomalia. Essa anomalia não é nova, ela vem acontecendo já desde a versão 12, 12, o CatSnipe já tá na versão 13, estabilizada, né? E está na versão beta 14. Eu estou, inclusive, utilizando a versão beta 14. Entretanto, a dica que eu vou trazer aqui hoje, que resolveu pra mim a questão, por hora, ela serve em qualquer uma das versões disponíveis do CatSnipe Viewer, tá bom? Então, se você tá com problema de bug, de textura, tá? No seu CatSnipe Viewer, faça isso aqui que vai dar certo. É, pra quem tem um hardware um pouco mais parrudo, que tem capacidade de rodar jogos com mais qualidade e eficiência, como é o meu caso, meu hardware não é o melhor do mundo pra jogo, tá? Longe de ser. Mas ele tem capacidade de rodar jogos com uma eficiência muito boa, né? E, obviamente, que o Second Life, ele é um programa que é um jogo. Então, ele faz os requerimentos de um bom jogo. Além, claro, dele requerer muita rede. Então, se a rede também não tiver boa, você vai ter dificuldade pra carregamento das coisas. E quanto mais alta a qualidade das coisas que tá sendo carregada no visualizador, mais ele vai impedir da rede. E se a rede não tiver boa, galera, não tem o que fazer muito não, viu? Aí é uma questão de... é... que você tem que melhorar, ver o que tá acontecendo com a sua rede pra poder conseguir aí ter um desempenho mais fluido. Aí nem dá tanto pra culpar o visualizador, porque se a rede não tiver... Mas, enfim, se você tem uma rede boa, se você tem uma máquina razoável, né? O que que, às vezes, tem acontecido? Eu tenho visto que chips gráficos mais parrudos, que fazem com que o próprio cat snip, por livre e espontânea vontade, vou colocar dessa forma, ele configure os gráficos desse jeito aqui, ó. Tá? Não fui eu que pus aí. Não fui eu que forcei. Ele entendeu que o meu conjunto é capaz de rodar com essa qualidade, tá? É... que que acaba... que que acabava acontecendo? Eu tava enfrentando um bug de texturas. Eu entrava num ambiente, ele carregava todo o cenário. De repente, ele começava a bugar as texturas. Por exemplo, se a parede não tem cor lisa, né? É uma parede de tijolinho, é uma parede que tem algum desenho, alguma coisa, um papel de parede, algum negócio assim, ele bugava a textura da parede. Então, a imagem, o desenho daquele papel de parede, daquele azulejo, enfim, daquele tijolinho, ficava desfocado. Se tem algum quadro na parede, se tem alguma coisa, sofá, cadeira, outros objetos pertencentes no ambiente, ele tava borrando a textura e ficava intermitente. Ou seja, borrava, voltava. Borrava, voltava. Se você fosse para algum lugar que tenha muitos avatares renderizando, e esse visualizador, ele tem um outro diferencial que nenhum outro tem. Ele tem um mecanismo que você pode ativar permanentemente para que renderize apenas os seus contatos. Ou seja, as pessoas que estão na tua lista de contatos. Então, se você estiver numa festa, por exemplo, onde você não conhece quase ninguém, quase ninguém vai ser renderizado. O local onde está acontecendo a festa vai ficar vazio, praticamente. Somente aquelas poucas pessoas que você conheça, se estiverem naquela festa, é que vão ser renderizadas. Do contrário, ninguém mais. Então, isso é um grande diferencial, porque isso ajuda muito a manter a fluidez do ambiente, porque são menos avatares para renderizar, são menos coisas para renderizar. Isso é um ponto positivo que eu vejo. Se você não faz questão de que apareça aquele local cheio de avatar, aquela coisa, até se a sua rede, a sua internet, ela não é tão forte assim, a ponto de aguentar sustentar aquele monte de avatar renderizando, mais stream de áudio, mais um monte de objeto, mais isso, mais aquilo, outro, esse recurso acaba ajudando muito, porque geralmente vai ter que renderizar apenas o ambiente e meia dúzia de pessoas. Isso acaba sendo um ponto muito positivo. Entretanto, esse bug estava acontecendo assim mesmo. Aí, o que eu fiz para resolver esse bug? Bom, o procedimento que eu fiz foi simples, eu não preciso logar no visualizador para fazer esse procedimento, vou mostrar para vocês aqui agora, o que foi que eu fiz, e depois eu vou logar para vocês verem que está funcionando. Olha só, vou dar um CTRL P aqui, quando eu dou o CTRL P, eu vou vir aqui no item vídeo, vou vir aqui em configurações avançadas, e vai abrir essa janela aqui. Aqui onde está o item mesh, o que acontece? O visualizador, por padrão, eu não vou desfazer o que está feito, porque não tem necessidade. Vou explicar. Por padrão, ele coloca detalhes mesh de terreno no alto, e os demais aqui, ele coloca no baixo. Ele coloca tudo no baixo, ou no médio. Eu percebi que isso está tendo algum impacto no carregamento das texturas. Então, o que eu fiz para testar? E aí, eu estou fazendo um vídeo aqui para vocês, para mostrar que deu certo. Então, as minhas suspeitas têm um certo fundamento. Eu percebi que isso aqui estava impactando, por quê? Eu coloquei tudo no alto. Tudo, 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 tudo no alto. Joguei tudo no alto. Ok. Ok, não me xin mais nada. Ah, outra coisa, que eu já falei isso em outros vídeos. Por padrão, o visualizador, qualquer um deles, independente do tom gráfico que ele está escolhendo ali, tá? No caso, até aqui do Cat Snip, ele coloca a capacidade máxima, a complexidade máxima do avatar, em inglês, em 3.000. Eu sempre coloco sem limite, para não ter problema nenhum. Se você quiser deixar em 3.000, não tem problema, pode deixar, que é o padrão, normalmente. Mas eu coloco sem limite e nunca tive problema com isso. Tá? Então, você não vai mexer em mais nada. Você vai mexer aqui em configurações avançadas, no item mexe, colocar tudo no alto. Ok, ok. Vou fazer o login e vocês vão perceber que o bug desapareceu. Eu vou ficar andando aqui dentro de casa, eu estou aqui em casa, no local que a gente tem, no nosso espaço aqui dentro da plataforma. Eu vou ficar andando aqui. Ó. Ó, carregou tudo. A internet está muito boa. Carregou tudo, galera. Starlink é ótima, viu? Funciona muito bem. Tem vídeo aí no canal, viu? Falando dela. Ó, carregou tudo, galera. E não buga nada. Nada. Olha só. Qualquer lugar que eu vou, e não estressa tanto a minha placa de vídeo. Além do que ela já estressa naturalmente. Ó, eu vou aqui em área externa, onde tem maior índice de luminosidade. Porque aqui nessa casa, eu, por questão de primis, e por não ver necessidade, porque na hora de fazer a edição do vídeo, eu configuro a correção de luminosidade, tá? No próprio editor, eu consigo fazer a correção de luminosidade. Então, eu não vi necessidade de colocar luz aqui, tá? Eu não vi necessidade de colocar iluminação de ambiente, tá bom? Eu posso configurar isso manualmente no visualizador, tá? No item meu ambiente. Mas eu optei por não fazer isso. Eu deixei a luz natural. Olha aí, galera. Não buga mais, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Simplesmente parou. Olha aqui o chafariz. Se vocês observarem bem, num outro vídeo que eu gravei aí do chafariz, ele tava dando defeito. Vocês lembram disso? Assistam os vídeos aí que eu gravei outro dia. Inclusive, um vídeo gigantesco que eu falo dos melhores visualizadores pra Second Life. Ah! Vai sair um vídeo que a minha esposa vai fazer, já tô adiantando. Vai sair um vídeo que ela vai fazer do Lovense Viewer. Um visualizador novo pra Windows e Mac. Tá bom? Vai sair aí pra vocês esse vídeo. Ela vai fazer, porque ela que produz conteúdo. Ela vai fazer e eu vou trazer pra vocês aqui também. Tá? Não só aqui, como no canal dela. Então, é... Fiquem ligados aí, tá bom? Lovense Viewer. Todo em português. Com a mesma pegada desse aqui. E ele tem um outro diferencial que eu só vi nele. Tá? Ele tem um... Graphics Improvements. Ou seja, ele tem um botãozinho mágico. Vocês vão ver isso no vídeo dele. Tá? Aguardem, por favor. Mas, enfim, tá resolvido. Se vocês observarem no meu outro vídeo, esse chafariz aqui tava dando um defeito na parte superior. Dependendo do ângulo da câmera, dava um defeito naquela parte superior. Agora, a única coisa que tá acontecendo aqui é o jogo de luz. Tá vendo? É o jogo de luz. Simplesmente, ó. Vou mudar aqui a cor... Vou mudar aqui o horário no ambiente, ó. Vou botar aqui nascer do sol. Ó. O sol nasce bem ali, ó. Bem aqui onde eu tô olhando. Bem aqui, quer ver? Ó. Tá vendo? O sol nasce bem de cá, ó. Olha lá o sol lá. Ele nasce ali atrás. Tem essa parede aqui. Engraçado, o cachorro não carregou. Tá aparecendo o nome dele aqui, ó. Mas ele não carregou. Interessante. Bom, enfim. Ó. Não tá bugando mais, tá vendo? Eu vou vir aqui em mundo. Vou mudar aqui pra... Pôr do sol. Olha que maravilha que fica. Olha o sombreado das coisas. Né? Olha a sombra do chafariz, galera. Simplesmente resolveu. E olha a fluidez que tá isso aqui, ó. E olha que o céu tá nítido, tá? Claro, eu não tô. Eu tô a... A centenas de metros de altura aqui, né? Eu tô a vários pés de altura. Eu tô... Eu tô na rota de... De aviões. Vamos dizer assim. Ainda bem que aqui não voa avião, né? Eu tô exatamente nessa altura. Eu tô... Nossa, se eu... Se eu cair daqui sem paraquedas, meus amigos... Só no centro espírita pra falar comigo depois. Então, já viu o tamanho da altura, né? Vocês já perceberam como que eu tô em um local alto. Mesmo assim, ó. Tá perfeito. Tá perfeito. Funcionando sem problema. Acabou o problema de bug das texturas. É só fazer aquilo que eu falei. Vai nas preferências gráficas, no vídeo. Vai em configurações avançadas. E se... Se eu já tá... Não já tá no alto, né? Ou entre o alto e o ultra. O que que você faz? Você pega... E coloca... A parte de mesh... Toda no alto. Toda. Ó. Não impactou na performance. Não estressou minha placa de vídeo. Mais do que ela já é usada. Né? Eu tava falando com o meu irmão. É... Num áudio que eu mandei pra ele. Essa placa de vídeo impressiona. Porque não é a melhor placa de vídeo do mundo. Mas é uma placa de vídeo que jogando com gráfico entre o alto e o ultra. Não estressa. Então vou abrir aqui o... Vou abrir aqui a aplicação da AMD, ó. 70 graus. 68... Ó. Aumentou um pouco a ventoinha, ó. Tá vendo? Não tá no máximo. 1284 MHz. Essa é a configuração, ó. Galera. Uma placa dessa. Rodando o jogo. Entre o alto e o ultra. Entendeu? Com essa pegada aqui... Tá bom demais da conta. Vocês não acham, não? Uma placa que me custou 500 conto. Pô. Vai ver o preço de GPU aí. Quanto é que tá? GPU com 4GB. Mais atualizada. GPU com 6GB. Vai ver o preço que tá. Vai ver... Vai ver o preço de uma GPU com 8GB de VRAM. Mais atualizada. Pra vocês verem o preço que tá. Essa minha placa hoje tá custando... Eu tenho um vídeo aí no canal sobre isso. Tá custando quase perto de mil reais. Entre aspas, nova. Tá bom demais, tá, não? Pra produzir conteúdo... Eu não fico sassaricando por aí no Second Life. E no máximo que eu faço aí na festa da minha mulher na sexta-feira à noite. Em que ela toca num clube aqui. Né? É o máximo que eu faço. Eu não fico por aí. Né? Eu só entro aqui pra produzir conteúdo. Tá bom demais, né? Tá, não? É isso aí. Curta, comenta e compartilha. Valeu. Falou. E fui. Ah! E ainda tô gravando com OBS, hein? Num processadorzinho de 4 lucros e 4 threads. É isso aí. Valeu, falou e fui. O canal do Iézio é meu entretenimento. O canal do Iézio é meu entretenimento. Um... Fui. Assemini... E aí E aí E aí E aí A Obrigado.